Eu venho da área médica desde o segundo ano de faculdade, que estive muito ligada à parte de investigação, que me apaixonou desde o início, muito pelo complemento de prática e do envolvimento com as pessoas. Depois, passei de Lisboa para Toulouse e, quando terminei os meus estudos, casei-me e fui para Angola. Foi uma decisão muito criticada por todos aqueles que me rodeavam, de professores, a família, a amigos, etc., que me diziam, tu és louca, o que é que vais fazer a Angola? Não faz sentido absolutamente nenhum. E eu pensava, bem, isto é uma oportunidade extraordinária porque há um mundo todo para explorar e eu estou a fazer um fast-forward gigantesco na minha vida e só vou beneficiar. Mas ninguém via isso. Portanto, em 2003, logo no início de 2004, lá fui eu para Angola. Na família do meu ex-marido havia apostas sobre o quanto tempo é que ela lá vai durar, porque lá está a menina europeia que, enfim, não vai durar a Angola, a África e como é que as coisas vão acontecer. No primeiro dia, quando eu cheguei a Angola, na primeira noite, o apartamento que tínhamos lá, o teto da cozinha tinha caído naquele dia, portanto, enquanto estávamos no avião, tínhamos água pelo joelho, baratas andava pela parede e eu tenho pavor, ou tinha pavor a baratas, portanto, foi um belo teste e no dia seguinte paguei um carro e lá me puse a conquistar a cidade. Na altura, continuei com a parte de investigação médica, mas os negócios em Angola eram em tantas áreas que acabei por fazer uma escolha e enverdar pela área de negócios. Ainda com o meu ex-marido, na parte de distribuição de cosméticos, portanto, a grande distribuição de marcas na parte de cosmética étnica, grandes marcas, portanto, Bayersdorf, L'Oreal, Unilever e por aí em diante, até depois à parte de criação das próprias marcas da empresa. Como havia muito conhecimento sobre aquilo que as pessoas queriam efetivamente, portanto, muito próximo do consumidor, as marcas foram um grande sucesso e algo que ninguém esperava ver tornou-se, inclusive, no top de vendas da própria empresa, de uma forma muito rápida. Entretanto, a criação dessas marcas acabou por ser feita dentro do próprio departamento de design que nós desenvolvemos, porque não tínhamos uma empresa, enfim, criativa que nos ouvisse o suficiente face ao conhecimento que nós tínhamos no mercado, porque efetivamente tínhamos uma proximidade tão grande junto do consumidor, que já sabíamos que a embalagem tinha de ser verde, que já sabíamos que o de rótulo já tinha de ser de uma determinada maneira. E muitas vezes não temos alguém que nos ouve e temos alguém que nos quer tanto mostrar o seu bril profissional e as coisas acabam por não acontecer e a nossa velocidade era tanta de executar que acabámos por desenvolver nós o nosso departamento criativo. E as coisas funcionaram lá está, a uma velocidade de estandosa. Foi um sucesso, as coisas correram muito bem. Face a esse departamento criativo tivemos todas as marcas, desde banca, FMCG, o próprio governo, enfim, em Angola, consultoras, etc., a perguntar, mas quem é que desenvolveu estas marcas para vocês. Portanto, e isso levou à criação de uma empresa de Business Intelligence, dentro do próprio grupo, que fazia trabalhos para fora, mas que não assinava trabalhos. Portanto, quem era, no fundo, o dono daqueles trabalhos eram as próprias empresas. Portanto, e aí o cliente sentia-se muito, muito satisfeito, porque entrava lá dentro com uma ideia, tinha quem o ouvisse, verdadeiramente, e saía de lá dono e proprietário de algo que alguém não publicitava. E eu acho que isso é muito importante para um cliente. Antes, até porque hoje em dia, o que nós vemos é, antes de alguém estar a fazer alguma coisa e até de concretizar alguma coisa, vemos o lado do fornecedor já a falar do cliente, que nem é cliente, portanto, só lá pedir uma proposta, ou só teve uma conversa informal, é falar da parceria que já está a fazer, ou do cliente que já tem em mãos, e do grande contrato que vai assinar, quando na verdade aquilo não é absolutamente nada, foi uma consulta, e não damos ainda valor suficiente aos clientes, e os clientes são tudo. Depois, portanto, em 2017, separei-me, acabei por fazer uma escolha que foi deixar tudo aquilo que tinha construído em termos de negócios, mais uma vez, uma escolha que ninguém esperava que a Romana fizesse, e efetivamente escolhi os meus filhos, e recomecei todo o meu percurso profissional. Nessa altura, com o apoio do meu irmão, portanto, que já estava em Angola também, e numa noite, portanto, lembro perfeitamente, portanto, numa reunião de bordo em 2017, lembro perfeitamente que, portanto, lá está, portanto, casar de negócios e casar entre família, portanto, muitas vezes, não é a melhor escolha, ou também é a melhor escolha, porque leva a crescimento muito grande, lembro perfeitamente, numa reunião de bordo, pensar que jamais queria que os meus filhos me vissem a acordar de manhã, ou a acordá-los, e eles irem para o colégio e perguntarem-me o que é que vais fazer hoje, mamãe, e eu dizer que vou lutar por dinheiro, não queria, nunca, porque não é essa a minha, não é isso que me move. E numa fração de segundos, disse, ok, portanto, está aqui, tudo, e eu vou seguir um novo caminho, portanto, quero lá estar, algo que jamais alguém esperava, e lá fui para perto dos meus filhos. Nessa noite, eu acordo muito cedo, nessa noite, acordei ainda mais cedo, trabalho sempre, antes de haver design thinking, etc, já trabalhava em grandes rolos de papel, tenho uma mesa de jantar gigante, eu li perfeitamente de pôr um folho de papel gigante em cima da mesa, e pensar tudo aquilo que eu construí em 13 anos, ou 14 anos, vou ter de fazer agora aqui um belo fast-forward em tudo, para poder reconstruir e ir rapidamente. Portanto, desenhei uma série de áreas que permitissem, no fundo, crescer com aquilo que eu não tinha, que era capital, mas, por outro lado, com aquilo que eu tinha, que era muito conhecimento, com muita bondade, com muita força, e, obviamente, com aquilo que era o apoio familiar do meu irmão. E, assim, nasceram projetos, portanto, lá está, na área do real estate, fui à procura daquela que é a licença que nós temos para, da Remax para Angola, que só começou em termos de operação este ano, portanto, mas vem de um trabalho desde 2017. Fui à procura de um trabalho, portanto, logístico, cheiro, ou um negócio que o meu irmão tinha, em termos de crescimento, o que mais podia ser feito, portanto, começou também a partir daí. Pensei que, em termos tecnológicos, também deveríamos ter qualquer coisa, porque, efetivamente, em termos de crescimento, é uma das áreas que permite um crescimento mais potencial. E, também, portanto, se temos um negócio, portanto, de transportes e logística em Angola, faria todo sentido que, em Portugal, também, que tivéssemos algo nesse sentido. E, portanto, este foi o puzzle que foi sendo montado numa noite. E, portanto, há outras áreas que fazem parte e que, depois, ou mais tarde, certamente, cabemos de falar sobre elas. E as coisas acabaram por ir surgindo. Logo em seguida, num almoço de família, surgiu a situação de uma Playstation avariada, o facto de nós não termos a garantia, que nos levou a pensar, então, mas será que isto não é aqui uma oportunidade para se criar uma aplicação para guardar garantias? E veio daí aqui para o Aranti, portanto, e continuamente, portanto, houve muito, muito trabalho a ser feito. Na altura, havia uma pessoa em Portugal, que era eu, continuava a ir à Angola, obviamente, a trabalhar entre Portugal e Angola, sempre com o suporte dos meus pais para apoiar os meus filhos, mas, efetivamente, era uma pessoa com um computador, com vários telefones, portanto, era a Romana, era a Joana, era a Maria, enfim, até para poder dar credibilidade àquilo que fosse. Mas foi assim, a rampa do lançamento foi esta. Lembro-me também, portanto, já contávamos de uma fase mais avançada daqui a fora, e, portanto, soube-contratámos toda a parte tecnológica numa primeira fase de estarmos a fazer a nossa candidatura para o primeiro Web Summit e termos sido selecionados para fazer um pitch. Eles perguntavam, e a equipa? E eu dizia, ok, a equipa, lá está, está aqui, portanto, há dois fundadores, tudo o resto é subcontratado, portanto, em termos de legal é subcontratado, em termos de contribuição que é subcontratado, a equipa tecnológica que é subcontratada, mas como é que nós vamos colocar isto? Portanto, isto não é possível, isto não vai funcionar em termos de marketing é subcontratado, mas isto não vai funcionar, isto não tem, não há como. Dá um jeito aqui no projeto para que possa estar no stage e possa realmente fazer um pitch, eu não posso fazer isto, até porque isto vai crescer e eu depois vou ter de dar a cara a uma equipa que vai existir e não vai ser aquela equipa que eu vou colocar lá. Portanto, e acabei por não fazer pitch, precisamente porque não ia criar uma equipa que não existia. Mas é engraçado, lá está como as coisas são, lembro-me também disso, nesse Web Summit nós temos tido uma cobertura absolutamente incrível dos nossos mídias que acharam uma ideia tão simples, tão prática, tão useful, que obviamente quis ter de estar em todo lado. Portanto, e tivemos logo ali um grande pontapé de saída que permitiu que a equipa hora-te se chegasse àquilo que é hoje. e tivemos realmente dois anos a trabalhar no conceito da equipa hora-te e a perceber o que é que as pessoas carregavam em termos de informação, até que este ano, em Março, avançámos para a parte dos seguros. E porquê os seguros? Os seguros são um tema muito pouco sexy, são um tema que preocupam as pessoas e ao mesmo tempo são um tema que incomodam muitas pessoas. Em termos de fintech, são a área que mais investimento têm neste momento. Aliás, nos últimos três anos, em termos de fintech, não só a nível europeu, a nível internacional, são das áreas que mais investimento têm e que mais crescimento também têm. As próprias seguradoras estão a reinventar o seu modelo de negócio porque não têm um contato direto com o seu consumidor. Portanto, temos a questão dos seguros obrigatórios, que todos nós temos, mas depois temos um mundo de seguros que nós nem sequer sabemos que existem e mesmo dentro dos obrigatórios continuamos a ter a chatice do papel, continuamos a ter a chatice da contratação, continuamos a ter a chatice de quando é que termina, temos a chatice de quando é que eu volto, temos a chatice de muitas vezes a seguradora não contactar connosco sobre voltarmos a renovar o contrato. Portanto, todo o processo ainda não funciona da melhor maneira. As seguradoras têm feito o trabalho extraordinário, sim, é verdade que sim, mas ainda não está lá. Lembra-me muito aquilo que era a banca há 10 anos atrás, portanto, era impossível nós fazermos uma operação saindo ao balcão físico, sem falarmos com o nosso estado de conta, sem falarmos com quem estava no balcão para fazermos uma operação. Hoje em dia fazemos tudo através de uma aplicação e hoje em dia a banca já percebeu que não é só através de uma aplicação, portanto, já começa a faltar ali a componente humana e essa combinação entre o físico e o digital para que haja uma experiência de consumo plena para se desfazer as necessidades do cliente. Nos seguros, nós estamos a andar ali muito entre apenas no humano, que não funciona, porque precisa efetivamente do digital, do tecnológico que facilite todo o processo. Começa, ou já começou a existir esse investimento na parte tecnológica, mas ainda não existe sequer a combinação de um com o outro e faltam soluções que ajudem essas seguradoras a ter um contato mais próximo, que ajudem essas seguradoras a ter novos canais de distribuição que são mais facilitados pelos consumidores e que ajudem, no fundo, o consumidor a entender o que é que são os seguros. Porque se eu for a uma geração mais nova e lhes perguntar o que é que são os seguros, eles vão olhar para mim e vão dizer que quem trata disso são os meus pais. Existem vários desafios a nível de educação face ao desenvolvimento que nós tivemos tão grande e à exposição que tivemos tão grande em termos de informação para as novas gerações, que não acompanhou, portanto, a educação, não acompanhou esta evolução que foi a bruta. E determinadas áreas sentem essa diferença de uma forma muito mais ríspida. A parte da literacia em termos financeiros, por exemplo, a literacia em termos de seguros, a literacia em termos de tecnologia, são apenas três das áreas que refiro que depois acabam por ter um impacto muito grande na vida das pessoas. Uns na vida dos mais novos, outros na vida dos mais velhos, mas acabam por combinar todos eles no nosso relacionamento, porque combinam pais, filhos, combinam as pessoas nas empresas e acabam por depois não ter resultados que estamos à espera. Até porque não estamos todos a falar a mesma língua. E as empresas são acerca de comunicação. E se eu não tenho um canal de comunicação fluido, as coisas não acontecem. Nós temos um outro problema, que é um problema de comunicação. Não treinamos a questão da comunicação. Todos temos medo de dizer não, eu não sei o que é que se está a falar. Não, eu não sei o que é que é isso. Porque temos medo de parecer que somos ignorantes. Mas a maior ignorância é não admitir. Porquê? Porque vivemos num mundo perfeito, vivemos num mundo ou numa nuvem que, portanto, sabemos tudo, entendemos de tudo. Num mundo lá está demasiada informação em que sabemos uma palavrinha sobre cada coisinha, não é? Porque basta me ir ao Google e tenho tudo sobre tudo aquilo que eu preciso. Portanto, basta-me fazer um copy-paste e já tenho um artigo escrito. Basta-me fazer um copy-paste e já sei uma série de coisas. Portanto, efetivamente, muitas vezes já não se consegue desenvolver temas com as pessoas, independentemente da sua área, devido ao excesso de informação, até porque as pessoas depois não conseguem fazer a extração dessa informação, e fazer esse aproveitamento. Agora, o que é que acontece quando eu não tenho esta questão desta literacia? No nosso caso em específico, no caso dos seguros, tenho gerações mais novas que se preocupam com uma série de fatores, nomeadamente com o bem-estar, mas que não sabem o que é que são seguros e que, quando isto acontece, ok, tenho um seguro para gadgets. Ok, então, mas o que é que isso significa, efetivamente? Portanto, como é que eu vou estar protegido? Então, se calhar, tenho de telefonar ao meu pai, tenho de telefonar à minha mãe. Então, se calhar, vou ter um seguro que cobre contra determinadas doenças. Mas o que é que isso significa, efetivamente? Porquê? Porque só vão ser os pais que vão tratar sobre aquele tema. As pessoas mais velhas, por outro lado, têm outros desafios, que são, mas como é que eu vou gerir esta questão do digital na compra dos seus? E nós, na Keypoint, o que é que estamos a oferecer? Estamos a oferecer dentro daquela que era já a nossa oferta de eu poder guardar, esquivar informação. Não eram apenas garantias. Portanto, a Keypoint surgiu num problema de garantias que nós tivemos, mas os nossos utilizadores mostraram-nos que não eram apenas garantias que se guardavam lá. E, aliás, continuam a ser guardadas, guardados muitos mais documentos para além das garantias. Portanto, apólis de seguro, inclusive. Portanto, e utilizámos esse fator para inserir serviços que, de uma forma muito facilitada, podem ser contratados. Portanto, nomeadamente estes seguros. Ou seja, eu, independentemente da idade que tenho, posso fazer essa contratação de uma forma muito facilitada. Preciso de um suporte a nível telefónico. Posso, posso tê-lo. Posso combinar, portanto, começamos aqui a fazer esta combinação de um físico com um digital que é necessária e que ajuda, portanto, quem tem dificuldades nesta questão da literacia a nível tecnológico e que, por outro lado, também ajuda quem tem dificuldades a nível da literacia a nível do que é que são os seguros. Sozinhos resolvemos um problema? Não. Não resolvemos. Precisamos de quem? Precisamos das seguradoras. Para quê? Para juntarmos produtos que não são apenas produtos, têm de ser um serviço, têm de realmente colmatar aquela que é uma necessidade. para juntos podermos realmente colmatar aquela que é a necessidade que as seguradoras têm, portanto, oferecer aqui um novo canal de distribuição, aproximá-los dos consumidores, obterem mais informação acerca dos consumidores e aproximá-los, lá está, e as próprias seguradoras não olharem para nós como, ok, então eles são aqui o nosso concorrente, nós não somos concorrentes, nós somos mediadores, nós não somos uma seguradora sequer, somos mediadores, mas sim um canal que pode ser aproveitado para, se eu fosse uma seguradora, olhava para isto como uma grande oportunidade para, até porque, porque já foi validada, porque já está no mercado, porque já tem utilizadores, portanto, é uma forma de eu descear de uma forma muito mais rápida. Muitas vezes, em reuniões com seguradoras, o que é que eu ouço e que eu acho de, e que fico muito surpresa, pessoas mais velhas, portanto, e porquê é que fico surpresa? Porque pessoas muito mais velhas, onde seria de esperar, portanto, uma retração sobre o digital, portanto, muito abertas, portanto, uma mente muito aberta à procura de informação e a aceitarem o digital como um novo canal de, e pessoas novas a dizerem, eu vou fazer um canal, ou vou fazer um programa de inovação dentro da minha casa, custa-me um décimo do valor do que é investir em vocês, lanço isto no mercado e isto vai significar que eu vou fazer imenso barulho a nível de comunicação social, e daqui a um ano nós falamos, e eu respondo, daqui a um ano falamos, porque vocês daqui a um ano vão ter nada. Portanto, sim, fizeram imenso barulho em termos de comunicação social, sim, mostraram que são super inovadores e que estão a dar imensas oportunidades aos jovens, mas efetivamente não utilizaram aquilo que já está no mercado. E fico surpresa porque estas ideias, que nem são ideias, isto é aproveitamento, vêm das pessoas mais jovens, que depois, quando percebemos quem é que elas são, são pessoas que nem construíram nada, portanto, são pessoas que entraram dentro de uma empresa ou que foram saltando de empresa em empresa, portanto, porque tem sido um comportamento comum nas gerações mais jovens, hoje em dia, estão lá há pouquíssimo tempo e quando percebemos então, mas o que é que foi construído por esta pessoa para que eu perceba efetivamente que aquela estratégia foi uma estratégia de valor, não vejo. portanto, e fico aborrecida para o meu lado, enquanto aquilo que eu estou a construir, para o lado da empresa em si, porque também perde tempo e não quereres e acredito que isto seja um grande problema para as empresas portuguesas, porque nós vamos lá para fora e por isso é que muitas vezes as startups, as fintecas, as insurtech portuguesas acabam por sair do nosso mercado e acabam por ir lá para fora porque estamos a falar de um aumento muito mais aberto onde dizem ok, mas isto já foi validado? Sim, já foi, mas isto já tem produto? Já, então, sim, então, traz, mete isto cá para dentro. Eu acredito que o grande problema que nós temos no nosso mercado é a questão da junção, é a questão da parceria. Não é só ao nível de startups com grandes empresas ou com outras empresas, é entre as próprias startups, é entre as próprias grandes empresas, é entre as pessoas em si, é o fato de nós darmos a mão uns aos outros. porque eu vejo o meu vizinho com um carro novo e digo como é que ele comprou o carro, não é? Portanto, eu não fico feliz por ele ter um carro novo e nem sequer dei conta, ou fiz de conta que não dei conta, que até trabalhou para o ter. Portanto, e nos outros países, nos outros ecossistemas, enfim, em Berlim, em Londres, em Amsterdão, é normal as startups, é normal as empresas trabalharem em conjunto e perceberem qual é que é o elo mais forte, qual é que é o elo mais fraco e que se estão a trabalhar dentro do mesmo scope, juntarem-se. porque se criar ali uma fusão acabam por ser muito mais fortes, não é? Portanto, ou quando muitas vezes nem sequer é uma questão de quem é que é mais forte, é que estamos a trabalhar dentro do mesmo scope, então se calhar se nos juntarmos somos muito mais fortes. em Portugal o que acontece é eu tenho a Enxurtec do lado que vem ter comigo e que me diz assim pá Romana, olha, se calhar podemos criar aqui uma parceria engraçada e tal porque nós até estamos a fazer isto, se calhar podemos usar a tua tecnologia, tu podes usar a nossa e eu digo ok, então olha, vamos fazer aqui, vamos à continuidade, enviem-me um e-mail ou vamos seguir isto desta forma e fico à espera do follow-up e quando, ou aliás, o follow-up é perceber que aquela pessoa vai falar exatamente com o parceiro que o referi naquela reunião. Portanto, e isto continuando a acontecer faz com que o mercado também não possa crescer, infelizmente. Portanto, acho que é uma questão que vem, é um problema interno a cada um de nós. Portanto, enquanto isso não se resolver, não se resolve dentro da filosofia das empresas. Não existe segredos, existe execução e capacidade de execução e quão rápida é que eu sou que a pessoa a executar e a qualidade dessa execução. E como é que eu depois me relaciono com o meu cliente. Portanto, tem tudo a ver com isto. Porque o meu cliente não é só uma questão de eu vou comprar pão. Não. Eu gosto daquele pão. Portanto, eu não vou só comprar pão àquele café ou àquela padaria ou àquela loja. Eu quero aquele pão dali. Porquê? Porque é aquele pão. Ou porque é com aquelas pessoas. Ou porque é com um... Ou porque sai quente a uma determinada hora. Enfim, há uma série de variantes. Portanto, isto vem de relação, vem do produto. Portanto, se nós não temos isto em conta e pensamos, sim, então, quantas que podem surgir no mercado? Podem surgir N. Aliás, se surgirem N que podem no mercado significa que existe um mercado para isso. Obviamente que nós, cada vez que surge um concorrente, obriga-nos a que sejamos mais rápido e sejamos mais eficazes. Eu trabalhei-me de uma forma ainda muito mais ágil. No entanto, o meu cliente só vai escolher Keep Warranty pela forma como eu me relaciono com ele e pelo serviço, pelo produto que nós estamos a oferecer. Portanto, se a seguradora A, a seguradora B, a seguradora C coloca o seu produto dentro da nossa plataforma, só lá coloca aquele produto porque percebe isso. e não porque ok, mas nós já temos a nossa aplicação e já temos o nosso produto a nível digital. Sim, vocês têm a vossa aplicação mas a vossa aplicação é para o vosso universo de clientes. Não chega aos outros. E onde é que eu quero estar? A quem é que eu quero oferecer? Há determinadas questões que nós temos de fazer porque o produto ele está em todo lado. Agora, eu quero colocar o meu produto de uma forma invasiva ou eu quero colocar o meu produto à frente do consumidor e fazê-lo perceber que ele necessita daquele produto, portanto, mostrar-lhe que aquele produto existe, mostrar-lhe que ele precisa daquele produto e que ele tem um suporte por trás e dar-lhe confiança sobre isso, sobre o produto em si. Agora, essa confiança, esse suporte, essa construção não é feita num dia. Há um desafio, há um desafio muito grande em termos de educação. Não é só em Portugal e em vários países. Agora, cada vez que eu falo em mudança, o sistema de educação fecha-se e não me quer ouvir. nem ninguém me quer ouvir. Se eu falar em novas medidas de, em novas implementações, já todos começam a, se calhar, olhar ou começam a virar a orelha para começar a escutar. E é necessário, sim, obviamente, que temos de começar a implementar aqui novas medidas para que essa educação seja mais próxima daquilo que são as necessidades atuais e futuras. Nós olhamos hoje em dia para aquilo que é a educação e vemos hard skills ponto final. E todas aquelas que são as soft skills, portanto, ou vão buscá-las em casa, ou vão buscá-las nas atividades que os encarregados que os encarregados de educação possam investir, ou então não têm. Ou então, de alguma forma, se os miúdos forem curiosos o suficiente, eles próprios, portanto, por, por, por algum mérito, podem também recorrer, enfim, a todos os meios que têm e também podem desenvolver. Não chega, não chega, porque lá está, a comunicação é um deles e no isolamento e no self e no auto, 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 self que se vive hoje em dia, a questão da comunicação é fundamental. Nós em casa, por exemplo, fazemos um jogo de pitch, fazemos um jogo de pitch com os miúdos em que cada um de nós tem de escolher um tema, o que for, e tem de apresentar aos outros e vamos buscar coisas, enfim, desde banda desenhada até à história dos anos 30, o que for, portanto, o importante é saber comunicar o tema em si, desde seja um minuto até cinco minutos ou uma hora e disputar interesse para quem nos está a ouvir, para aquela audiência. Agora, como é que isso se faz? Existe uma questão política também aqui associada, não é? Portanto, e quem lá está, em termos de política em quatro anos, consegue realmente fazer alguma coisa? É um desafio muito grande, não consegue. Teríamos de falar aqui em períodos mais longos para que isso fosse executado, claramente. como é que isso tudo se junta com a vontade das pessoas? Quem é que está à frente disso? Como é que se conjuga? Há aqui uma série de alterações, há aqui uma série de alterações, de novas implementações que teriam de ser colocadas. Agora, eu não posso colocar efetivamente a culpa na política, nos políticos, no governo, porque não é apenas o governo que trata desse assunto. porque em quatro anos, quem lá está não resolve absolutamente nada, porque não tem tempo para implementar essas medidas. Portanto, existem aqui muitos, muitos pontos que têm de ser tratados de outra forma e por todos nós. Por todos nós, enquanto indivíduos, enquanto eu, romano, enquanto cidadã, como é que eu posso contribuir? Mas, para isso, temos todos de romar para o mesmo e não posso estar num egocentrismo que vive e que todos nós vivemos. Enquanto as pessoas não entenderem que juntos conseguimos alcançar muito mais conseguimos obter muito mais não só para nós, para as nossas famílias, para a sociedade, para o país, para os nossos filhos, pouco ou nada é feito. Pouco ou nada é feito. Existe uma multiplicidade de papéis que as mulheres têm e que é natural, como mães, como filhas, como esposas, enfim, e associado a isso existe uma perfeição que queremos que tudo seja perfeito, que saia tudo muito bem e não tem de sair tudo bem, tem de ser feito, mas, para isso, temos de conviver connosco e temos de nos aceitar. E eu não acredito que as mulheres se aceitem, em primeiro lugar, não se aceitam. Agora, vamos ter um público que nos vai ouvir, ou vamos ter aqui três partes, um deles, a partir do momento em que eu disse isto em que elas não se aceitam, vai fechar imediatamente os ouvidos e vai dizer, remorantadas e para aqui barbaridades, vamos ter outro que apoia imediatamente aquilo que eu digo e diz, é verdade, é verdade, porque no fim do dia, e se estivermos a falar enfim de empresas ou o que quer que seja, o que importa é eu trazer desenvolvimento para a empresa, desenvolvimento para a economia, desenvolvimento para o país, porque assim crescemos todos, homens, mulheres, todos juntos e depois tenho um outro grupo de mulheres que são habitualmente as silenciosas, que ouvem de um lado, ouvem do outro, têm receio de dar a sua opinião porque estão ali no meio e não sabem muito bem aquilo que devem dizer e que entendem exatamente este síndrome, que conseguem visualizar-se lá, começam a perceber assim, o que eu preciso é de um empurrão ou é de alguém que me deu um pontapé no rabo e diga assim, vai em frente, não tenhas medo de falhar, se caiu, caiu, se saiu mal, se saiu, o importante é fazer e começam a fazer e isto é o que tem de ser feito e não temos de nos criticar e não pode haver aquela grupeta das mulheres que dizem eles agora vão ver como é que nós fazemos e não pode haver a grupeta das mulherzinhas a dizer agora é que nós vamos mostrar como é que também vamos ganhar. Não. Tem de haver um grupo misto de homens e mulheres que percebem que juntos conseguimos fazer mais, que juntos tem de haver igualdade a nível salarial, que juntos percebem que têm de dividir as tarefas em casa. Enfim, um sem número de coisas. Agora, existem questões culturais, existem questões de educação por trás e eu não sei honestamente se as mulheres quando estão a falar da questão da igualdade, da questão da disparidade, enfim, de uma série de termos, se têm noção exata daquilo que estão a dizer. Porque eu chego a um hotel e o bagageiro que está para lá a carregar as malas não são habitualmente mulheres. E se for uma mulher a carregar, vão criticar e vão dizer ah, agora metem mulheres a carregar malas. Então, e a igualdade aí como é que fica? Não é? Deixo aqui um ponto de interrogação. Pois, então se calhar há aqui uma questão cultural que faz com que existam mais homens a fazer esse tipo de papéis. A nível tecnológico, a nível de educação, sim, continuamos a ter aqui uma desigualdade de mulheres e continuamos a ter aqui menos mulheres nestas áreas. Temos de fazer um trabalho e temos de mostrar mais mulheres, temos de ter aqui role models e mostrar mulheres que são bem-sucedidas nesta área, temos de lhes dar palco, temos de chamá-las para falar, temos de mostrar que elas, enfim, foram bem-sucedidas, mas elas, quando nós as chamamos para falar, também têm de aceitar, porque também existe a situação de pois, olha, realmente não posso. A questão da educação, a própria educação que nós em casa transmitimos aos nossos filhos, essa é a maior arma que nós temos. Porque a partir do momento em que eu educo-os nos meus filhos e explico como é que as coisas devem ser, partilho as minhas experiências, eles próprios nas escolas também vão começar a ter essa noção, também vão começar a pôr isso em prática e isso começa-se a replicar. Agora, vamos imaginar como é que isso, qual é que vai ser o resultado disso daqui a 10, daqui a 20 anos. Quer dizer, vai ser uma coisa fabulosa. será que todas as mulheres ou todos os pais que têm o poder da educação nas mãos usam essa arma? Não sei. Porquê? Porque está a trabalho. Portanto, por outro lado, temos aqui a questão da viralidade dos meios hoje em dia digitais em que é muito, muito fácil eu dizer sim, continuamos com desigualdade e exigimos a paridade rapidamente. E junta-se ali um montão de gente se for preciso vão para ali para a porta da Assembleia fazer uma escandaleira que para mim é vergonhoso. Não pode ser feito dessa maneira. Portanto, eu acho que todos nós temos situações micro ou macro para resolver enquanto pessoas. Existem situações que estivemos sujeitos ao longo da nossa vida e que temos de resolver. Enfim, tivemos situações mal resolvidas com casamentos, tivemos situações mal resolvidas com famílias porque as nossas famílias tiveram problemas com um pai alcoólico, tive situações de racismo, tive situações de violência doméstica. Existe uma série de fatores que as pessoas têm de resolver. Agora, eu não posso pegar nisto extrapolar e agora fazer isto de uma grande evidência e fazer isto de um espetáculo porque isto não são espetáculos, isto são problemas que têm de ser resolvidos internamente e depois da sua resolução estamos prontos muito mais fortes, em primeiro lugar, e estamos prontos para trazer para todos, nós, enquanto comunidade, enquanto sociedade, enquanto país, uma evolução absolutamente fantástica. Todas estas situações levam a extremismos que não são positivos de maneira alguma e se eu tiver portanto com este, no meu subconsciente, se eu for alimentando isto, qualquer expressão que seja usada por ti ou por outra pessoa qualquer, eu vou imediatamente levá-la para um extremo que não devia ser aquele e não é correto, portanto, eu antes de falar, enfim, vou ter imenso cuidado porque alguém vai pensar, ah, então, mas aquela pessoa é contra as mulheres, não podia ser daquela maneira, é contra ou então está aqui a evidenciar situações extremistas ou então está aqui evidenciar situações de outra tipologia qualquer que não é correta e vamos trazer problemas que não existem, portanto, e isto é cada vez mais comum, o que não leva, mais uma vez, ao desenvolvimento das empresas. isto até me leva aqui a um tema que não tem nada a ver aqui com a questão da desigualdade das mulheres, que é a questão da liderança nas empresas e que é a questão dos recursos que trabalham em cada empresa. e fala-se muito do como é que eu posso ser, como é que o bom líder capta as pessoas para trabalhar dentro de uma empresa e só assim é que ele retém o talento dentro daquela empresa. Uma empresa é feita de pessoas, uma empresa é feita de pessoas e é feita de comunicação, é um canal de comunicação conforme dizia há pouco. Se eu não tenho aquela comunicação fluida, as coisas não acontecem. Mas ao mesmo tempo uma empresa é um número e se aquele número não corre bem ou se aquele número não é alcançado, o líder, por melhor que seja, porque aquele líder precisa de todos aqueles elementos para atingir aquele número, as coisas não acontecem. Portanto, enquanto as pessoas que trabalham dentro daquela empresa não entenderem isso, não há cá líder absolutamente fantástico que trabalha com coaching, que trabalha com agora vamos fazer eventos e agora vamos apostar em A, em B ou em C. Não existe, isso não existe. Todos nós temos de dar o melhor de nós às empresas, àquilo que nós fazemos para poderes alcançar isso. Porque todos nós lideramos aquilo que nós fazemos, todos nós somos líderes. E vemos hoje cada vez mais as pessoas a dizerem que querem ser empreendedoras e dizer que querem ser capazes de criar empresas e também alargar os empregos e a fazerem enfim, a criarem os seus próprios empregos em diferentes áreas. E esta situação da Covid-19 acabou por ser uma grande lição para toda a gente. Porque finalmente as pessoas entenderam que afinal aquele salário que era pago mensalmente afinal até dava-me muito jeito. porque sem aquele salário significa que a minha renda os meus custos mensais a educação dos meus filhos e por aí em diante já não estão salvaguardados. E aquelas reservas que eu tinha vão durar um determinado tempo. Não é que eu esteja a desejar mal a ninguém. Não desejo mal a ninguém. Eu quero que as equipas entendam e as pessoas que trabalham dentro das empresas entendam que elas dentro de uma empresa também são empreendedoras. Basta que elas queiram e elas podem dentro de cada empresa independentemente do 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 local onde elas trabalhem e independentemente da função que elas desempenhem elas podem fazer muito mais e elas podem crescer imenso. Portanto eu já dentro dentro das empresas que tive dentro das empresas que tenho já tive pessoas a crescer enfim desde cargos muito pequeninos a cargos gigantes pelo desempenho que as pessoas têm e pela forma como as pessoas se entregam ao trabalho. Não vem da questão do vou trabalhar 12 horas por dia não vem da questão das novas gerações de não vou levantar da cama para fazer só aquilo vem da entrega e do resultado que se alcança e da relação que nós temos uns com os outros dentro de uma empresa porque a comunicação depois também faz com que a relação seja facilitada e se nós passamos tanto tempo dentro das empresas se passamos tanto tempo uns com os outros também convém que isso seja facilitado e que nós nos facilitemos uns aos outros caso contrário é uma chatice para todos e não é com trabalho remoto em casa ou onde quer que seja que as coisas vão mudar até porque continuamos a precisar e cada vez mais uns dos outros o poder tecnológico está concentrado em pouquíssimos sim mas não é apenas o tecnológico é o poder político é o poder mundial é o poder está concentrado em pouquíssimos as pessoas de uma forma geral não o querem ver porque não dá jeito e gostam sempre de ver a lista dos 500 mais ricos dos 50 mais ricos mas ninguém se percebe que quem alimenta aquela lista acabam por ser sempre 4, 5 que como não podem aparecer sempre eles acabam por investir nos restantes e lá aparecem mais 45 debaixo deles ou muitas vezes até por cima deles para não parecer mal mas a verdade é que o poder é muito reduzido e está muito concentrado a nível tecnológico sim está reduzido aos que nós já conhecemos agora com a questão da Microsoft portanto vai ser mais um continua a ser muito reduzido eles próprios entre eles também estão ligados o que é que nós podemos fazer vendo o lado positivo será que nós enquanto consumidores tiramos algum benefício desta informação toda de redes sociais por exemplo eu acho que sim imenso até porque nos permitiu crescer de uma forma exponencial sem isso não teríamos uma série de informação que não estava disponível portanto vejo um lado positivo um lado negativo posso enumerar aqui uma série de coisas duas que me preocupam especialmente fake news e a questão da reputação e a não validação da informação nós numa empresa que faz parte do grupo também que é a Smart Consult trabalhamos um software que faz inclusive essa validação da informação nas redes sociais das redes sociais e são muito poucas as pessoas são muito poucas as empresas que têm plena consciência do valor da informação que lá está dentro e que apostam na análise dessa informação portanto se demoraram 10 anos ou se demorou 10 anos para que a Europa e os Estados Unidos enfim percebessem que há aqui qualquer coisa para fazer nós enquanto empresas nós enquanto pessoas não podemos demorar 10 anos para perceber que não podemos para ir andar partilhar informação e a fazer share de post ou o que quer que seja sem pensarmos efetivamente qual é que é a fonte quem é que está a partilhar aquilo e para aí em diante portanto há determinadas perguntas que têm de ser feitas sempre há determinados cuidados que têm de ser feitos sempre porque nós não podemos ir contra estes grandes da tecnologia porque eles já lá estão eles já tomaram conta eles não vão deixar de existir agora cabe a cada um de nós ter os cuidados que são necessários fundamentais para sabermos viver com isso e ensinarmos os nossos filhos fundamental ensinarmos os nossos filhos a viverem em segurança também dentro desses meios que é algo também que não é não é feito só para te dar um exemplo muito simples acesso à internet ligação a wi-fis públicos cuidados com passwords quem é que faz isso? Ninguém ninguém e estou a falar aí nem sequer falo se é o level se é o C-level ou se é e se é o menino que anda no colégio XPTO ou se é o menino que anda na escola do bairro enfim da zona menos querida de Portugal não existem cuidados e esses cuidados sim têm de ser implementados de uma forma urgente do bairro administrad요 e . Obrigado.